Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o segundo episódio da websérie Mudança Facial Completa. Se você perdeu o primeiro episódio, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da websérie completa. Dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, pode ser que a websérie toda já esteja aqui no canal, você clica ali e você vai assistindo a playlist toda certinho, beleza? No vídeo de hoje eu vou partir lá para o consultório da doutora Mariana e eu vou fazer a revitalização probiótica e a luz pulsada com peeling. E aí se você tem problema de mancha na pele por causa de espinha, de sol, melasma, qualquer tipo de mancha na pele, fica ligado nesse vídeo que você vai ver como esses procedimentos podem te ajudar. E não se esquece, né? Como eu já falei aqui no primeiro episódio, vou falar o valor de tudo, quantas sessões tem que ser feitas. Então, no final do vídeo, tudo que eu tiver feito, eu vou falar os valores certinhos para vocês ficarem ligados, caso vocês queiram fazer também. Beleza? Então, já deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que vá ficando durante o vídeo, agora que você está assistindo. Ficou dúvida de alguma coisa que eu não falei? Deixa nos comentários que eu pego para te responder nos comentários ou posso te responder no próximo vídeo. E você que é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você está no lugar certo. Já se inscreve aí no canal, que é de graça, não paga nada. Beleza? Então, bora! Acabei de chegar aqui no consultório da doutora Maria Nazal. Eu ainda não falei, mas o consultório da doutora Maria Nazal fica aqui em Nova América. Sim. No... É o Castilho. Não é que fala o nome daqui? É. Então tá aí, gente, mas eu vou deixar o endereço e os contatos da doutora Maria aqui na descrição do vídeo. E aí a gente vai começar por qual? Eu até falei que... A gente vai começar pela revitalização probiótica pra fazer essa pele, nutrir melhor essa pele, deixar uma barreira de proteção, até porque tá no inverno, então a gente tem que proteger uma pele sensível, tá? E depois a gente vai fazer a luz pulsada com o peeling pra clarear o rosto e promover a produção de colágeno também, elastina. Então fica ligado, conforme a doutora for fazendo aqui, ela vai explicando melhor o que é cada coisa, quantas exceções, então vamos lá, né? Depois de higienizar a pele, como a gente já fez, a gente vai estar usando água termal, tá? Pra quê? Pra nutrir essa pele. Então agora a gente tá fazendo a hidratação. Então a revitalização probiótica é uma hidratação mais profunda, isso? Mais profunda e mais específica. É um tipo de revitalização pra cada tipo de pele ou não? É, exatamente. Cada tipo de pele tem... A gente tem uma revitalização específica. Ah, entendi. Entendeu? Aí depende muito do diagnóstico clínico que a gente faz. Então agora essa é a máscara da revitalização probiótica. Ela começa a agir formando essa barreira, tá? E fazendo uma capa emoliente. E essa revitalização tem que fazer quantas vezes por mês ou uma vez? Não, mas uma vez por mês é bacana fazer, claro, tendo hábitos de vida saudáveis também. É, isso aqui não vai deixar de fazer aquela rotina em casa, né? Exatamente. Mas é um plus. Lembrando que essa máscara você vai ficar em torno de 20 minutos. Agora a gente acabou a revitalização probiótica e aí a gente vai começar a fazer a luz pulsada, não é isso? É, a luz pulsada é um tipo de tratamento também, a base de luz semelhante ao laser, tá? Ah, e por isso tem que ficar com o olho vendado? É, tem que proteger a retina porque a luz, a luz pulsada, ela tem afinidade pela melanina, pela hemoglobina, pelo pigmento mais escuro. Então a gente tem que proteger por conta de evitar danos, entendeu? E aí é bom, assim, quem tem mancha de espinha, de... Escarriz de acne, manchas... Melasma também? Melasma, vasos, no caso, rosácea... Enfim, é aquele que vai deixar a pele com... Rejuvenesce bastante. Pele de gente rica. É, e produz a formação de novo colágeno e elastina também, então deixa a pele bem firme. Ah, então acaba sendo também um tipo de tratamento de rejuvenescimento, né? Exatamente. E aí depois disso tem que ter algum cuidado diferente com o sol ou normal, só protetor solar? Não, com certeza, a gente tem que ter um cuidado com o sol bem, bem importante, né? Porque a gente pode causar um efeito rebote se você for pegar sol agora que a gente fez um tratamento à base de luz pulsada. Então, usar protetor, barreiras físicas, viseira, ficar na sombra... É, e basicamente isso, hidratar a pele durante o tempo de, no caso, de escamação. E em quantas sessões que dá algum resultado? A primeira já dá? Então, na primeira sessão você já consegue ver um resultado, tá? Bacana. Mas o ideal é fazer uma vez por mês, que depende também da patologia citada. No caso pra rejuvenescimento, uma vez por mês, mais ou menos umas quatro sessões. Mas na primeira a gente já vê uma diferença. No meu caso, que é a parte de... pra tirar mancha e tal, quanto tempo, assim, pelo que você viu do meu rosto, quantas sessões eu tenho que fazer? Então, depende muito de cada organismo, tá? Eu sempre recomendo pra início de tratamento, quando no seu caso não tem uma patologia tão específica, quando você tem rosácea, a rosácea já vai melhorar na primeira sessão, mas é um tratamento que você faz periodicamente. Então, no seu caso, a gente vai tratar e rejuvenescer, a gente vai fazer mais ou menos umas três sessões, uma vez por mês. Pra rosácea, a gente espaça um pouquinho, mas sempre faz uma manutenção, que são esses vazios que você tem na mochecha. Entendi. E eu tenho umas manchas de espinhas aqui. Essa mancha, será que sai? Essa mancha melhora bem. Então, até mostra aqui, tá dando pra ver aqui, gente? Que aí, eu tirei uma foto do antes em casa, qualquer coisa eu boto aqui na tela. E aí, enfim. Então, no meu caso, eu vou precisar de três sessões, né? Sim. E aí vão ser três meses, uma por mês. Uma por mês. Hoje fazem exatamente três dias que eu fiz o procedimento lá com a doutora Mariana, e aí eu voltei aqui pra finalizar o vídeo e mostrar como que o meu rosto tá. A doutora Mariana já tinha me avisado que, provavelmente, o meu rosto iria dar uma descamada. E aí foi assim. No dia seguinte que eu fiz, o meu rosto ficou um pouco vermelho. E aí agora, no segundo dia, ele começou a descamar. E hoje, no terceiro dia, ele tá descamando mais ainda. Eu vou chegar aqui perto, pra vocês darem, ver se vocês conseguem ver aí na câmera. Tá vendo? Aqui, meu nariz já descamou muito. Aqui também. E aqui, ó. Essa parte aqui. Agora tem até uma pelinha aqui, assim, ó. Saindo. E aí tá descamando pra caramba. E aí, vamos lá. São necessárias algumas sessões pra poder clarear o rosto, né? Fazendo esse procedimento. Então, tá que chegar aqui perto, você vê que ainda tem... Aqui ainda tem algumas marcas, tá vendo? Mas são necessárias algumas sessões. Eu não me lembro agora quantas sessões eu vou precisar, mas eu vou deixar escrito aqui na tela. E aí, o valor de cada sessão fica em torno de 380 reais. A sessão da revitalização probiótica e a luz pulsada. Porque são duas etapas dentro do mesmo procedimento. Uma outra coisa que eu reparei também, é que a boca, ela fica muito ressecada. Muito ressecada. Eu tô usando direto o Bepantol, porque ela começa a ficar bem ressecada. E é isso. Eu espero ter tirado todas as dúvidas. Se ainda assim ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, essa websérie de mudança facial completa, já esteja completa aqui no canal, toda postada. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Só você ir lá e dar uma olhada, beleza? Então é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!